Música O evento foi surpresa pra todo mundo, então a gente não tinha noção do que ia ser, então tá sendo bem diferente, a gente não tinha noção que ia ter um outro pessoal de uma outra cidade, de um outro crossfit participando junto com a gente, e isso é que é legal, isso que é divertido, conhecer a pessoa diferente e se superar a cada dia. Eu treino crossfit há um ano, eu vim pro crossfit porque é uma atividade diferente, é dinâmica, todo dia é algo novo, todo dia é algo diferente. Eu nunca tive medo de vir pro crossfit, até porque tem todo o exercício adaptado, então se eu não consigo fazer aquele exercício, é adaptado pro meu movimento, pro meu corpo, então não há necessidade de eu ter medo disso, de eu ter medo de vir pra academia, por conta da adaptação que cada exercício tem pra cada um. Música Então o evento foi bem interessante, né, está sendo, porque trabalhar com coisas diferentes, né, usando os nossos exercícios do crossfit, mas de forma diferenciada, né, usando os aparelhos, os equipamentos do bombeiro, fazendo odds diferentes, né, tarefas diferentes, em grupo, né, que também é muito legal, que a gente usa muito no crossfit, mas usar cilindro pra fazer um agachamento, né, carregar o companheiro no bote, né, então a experiência está sendo bem legal, né, e também agradecer o pessoal aí do Corpo de Bombeiro aí que está dando essa oportunidade pra gente, né, também pra difundir o crossfit, né, mostrar que todo mundo é capaz, né, diferente de peso, de forma física, né, que cada um consegue treinar e se divertir, né. O legal é isso, né, que cada um vai se esforçando, um ajudando o outro, e cada um no seu limite conseguindo dar o máximo que pode, né, mas é uma experiência super diferente, eu mesmo nunca tinha mexido com nenhum equipamento, com cilindro, né, então eu achei super importante e a próxima vez pode me convidar de novo. O evento de hoje, olha, pra mim está sendo uma realização. Conheci o crossfit através da minha filha, que me incentivou muito, né, no começo, ela falou, mãe, vamos treinar por causa de condicionamento físico, do tempo de idade, né, e está me fazendo muito bem, faz três meses que eu estou treinando, e a perda de peso, que foi muito bom pra mim, né, e eu estou gostando muito dos amigos, das amizades que a gente está fazendo. No começo eu tinha medo de machucar por causa do peso, da intensidade dos exercícios, mas não, é tudo adaptado conforme a sua idade, ao seu condicionamento físico, então tudo é muito correto, né, nos treinamentos. Nunca me lesionei, estou seguindo certinho as instruções, né, e está dando tudo certinho, estou adorando. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri